O primeiro fórum LGBT tem como principal objetivo discutir os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros sob a ótica dos direitos humanos. Os principais objetivos deste evento é nós darmos continuidade a um foco de discussão sobre a questão dos direitos humanos, sobre a questão da homofobia, os direitos a qual nos é assegurado por lei e a questão também de uma forma da gente reunir também toda a comunidade e o público LGBT em geral. O fórum foi promovido pela Associação dos Homossexuais de Campina Grande. Uma das iniciativas dos organizadores foi a abertura do evento para a participação da sociedade em geral. A questão é uma atividade de abertura, automaticamente por quê? Porque hoje é realmente a nossa primeira atividade, já entre várias outras atividades de preparação, para no dia 6 estarmos aí, se Deus quiser, com a terceira parada LGBT. A Secretaria de Saúde, através do programa DST-AIDS do município, tem firmado parceria com a Associação dos Homossexuais, destinando parte dos recursos do programa para a realização de ações. O município, desde 2007, tem celebrado uma parceria, através de convênio, onde repassa 10% do que recebe do recurso que vem destinado ao programa para que ele desenvolva as ações. O fórum é apenas uma das ações desenvolvidas em preparação à terceira parada gay, que acontece no próximo domingo. No dia 30, com a atividade também o dia todo, envolvendo novamente palestras sobre questão da homofobia, criminalidade, direitos humanos, DST-AIDS também. Estaremos aí no dia 1º também, em parceria com o SAI e com a Secretaria de Saúde do município, fazendo aí uma grande atividade de alusão ao dia mundial, o dia de luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro. Então nós estaremos aí na terça-feira em atividade também, especialmente o dia todo lá no Teatro Rosil Cavalcante. Estaremos aí na quinta e na sexta-feira na Praça Clementino Procópio, com atividades culturais, atividades informativas à comunidade. Estaremos aí provavelmente com tendas para corte de cabelo, exposições de pinturas e aí sucessivamente. Estaremos aí no sábado também com outra atividade no centro, fazendo pit stop, divulgação e no domingo terminando com a parada. O programa da ST-AIDS também está preparando ações preventivas durante a parada. Estaremos durante toda a semana, que é a Semana da Cidadania, realizando uma ação conjunta com eles e culminando na sexta-feira com a realização da testagem rápida para diagnóstico. E aí E aí E aí